Música Bem vindos a nossa abertura do carnaval de 2017 da tvbuzes.com Hoje nós estamos aqui na feirinha periurbana, que vão ocorrer dois blocos. O primeiro é o bloco infantil Mamãe Eu Quero Mamar e o segundo é o bloco das Viúvas do Peru. Vamos acompanhar comigo, vamos pular juntos? Música Mamãe Eu Quero Tem casal pequenininho, tem casal grandão, tem casal que é magrinho, tem casal fortão, tem casal devagarinho E na correria, tem casal de todo tipo, de categoria, casal que é mais recente, casal experiente Casal que é mais recente, casal experiente Existem vários tipos de casais. Neste carnaval, seja qual for o seu parceiro, use sempre camisinha. Música O seu cabelo não pega a mulata, porque é mulata da flor Mas como a flor não pega a mulata, mulata eu quero o teu amor Quem te inventou, teu patadão, teve uma consagração A lua te beijando fez careta, porque mulata tu não és deste planeta O teu cabelo não pega a mulata, porque é mulata da flor Não se esqueça de curtir, compartilhar os nossos vídeos e nos acompanhar nas redes sociais Música 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 Música